Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. O Mundo Militar em Revista, episódio número 89. Nesse episódio falaremos sobre a ordem do Pentágono autorizando a compra de mais seis aviões de ataque leve super tucano, que serão enviados diretamente para o Afeganistão, aumentando para 26 a frota em uso por aquele país. Parece que o super tucano da Embraer caiu mesmo nas graças da força aérea dos Estados Unidos. Nos últimos dois anos, os norte-americanos gastaram 427 milhões de dólares na compra de 20 aviões de ataque leve super tucano. Esses aviões foram montados nas instalações da Embraer em Jacksonville, na Flórida, em parceria com a Sierra Nevada. Conforme iam sendo terminados, eram enviados para a base aérea de Mood, na Georgia, onde foram integrados no 81º Esquadrão de Caças da Força Aérea dos Estados Unidos. Durante meses, pilotos norte-americanos treinaram com o A-29 super tucano, familiarizando-se com a aeronave, com todos os pilotos envolvidos no programa tecendo grandes elogios à aeronave, principalmente com relação à tecnologia embarcada. O objetivo daquelas aquisições era utilizá-los em combate no Afeganistão, um teatro de operações onde os norte-americanos utilizavam quase que exclusivamente o A-10 Thunderbolt, um avião de ataque e de apoio às tropas em terra com capacidades incríveis, mas com um custo de operação extremamente elevado. O A-10, com seu espantoso canhão rotativo de 30 milímetros, capaz de cuspir quase 70 projéteis por segundo, tinha sido projetado nos tempos da Guerra Fria, para fazer frente às gigantescas colunas soviéticas de blindados. Mas nos combates assimétricos do século 21, em combates contra guerrilheiros espalhados por regiões montanhosas ou de floresta, todo esse incrível poder de fogo do A-10, não é tão necessário. E de fato, de acordo com um estudo da Força Aérea dos Estados Unidos, cerca de 70% das missões que o A-10 executou no Afeganistão nos últimos anos, poderiam ter sido executadas, por exemplo, pelo Super Tucano, que tem um custo de hora de voo, que só muito raramente, ultrapassa os 700 ou 800 dólares, contra os mais de 12 ou até mesmo mais de 15 mil dólares da hora de voo do A-10 Thunderbolt. E é por isso que o Super Tucano atraiu logo as atenções da Força Aérea dos Estados Unidos, vindo a ser muito utilizado nos últimos 16 meses no Afeganistão, onde tem realizado missões quase diárias, contribuindo muito nos combates em toda a região. Estima-se que cada Super Tucano custe cerca de 20 milhões de dólares, o que significa que com essa nova encomenda, a Embraer irá encaixar pelo menos mais 120 milhões de dólares de receitas. Vale lembrar que a Embraer está na fase final do programa OAX da Força Aérea dos Estados Unidos, cujo objetivo é avaliar possíveis alternativas de ataque leve para o A-10. Se o Super Tucano vencer esse programa, no futuro a Força Aérea dos Estados Unidos poderá premiar a Embraer, com um contrato multibilionário de centenas de aeronaves, que serão utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos em missões de ataque leve, onde o incrível poder de fogo do A-10 não é tão necessário. A ordem de aquisição já foi emitida pelo Pentágono, e a produção dessas outras seis aeronaves Super Tucano, deverá começar em breve na fábrica da Embraer em Jacksonville. Como estão indo para o emano? A 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 B A 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.